Olá amigo investidor Olá amigo trader aqui é Paulo Ramírez PC Tedesco para nosso fechamento da semana análise de fechamento todos os dias logo de manhãzinha bem cedinho às 5 da manhã 5 e 10 até 5 e 15 a gente tem o nosso Bom Dia Trader a gente passa pelos mercados internacionais pelo calendário econômico um pouquinho de análise técnica capas de jornais para a gente ter aquele preparo para o pregão diário de cada dia e no final de semana eu prefiro aqui dar uma olhada nos gráficos gráfico semanal né para gente ter um maior viés de tendência o resumo da semana é que a gente vinha muito bem né a gente vê aqui o candle formado olha só esse candle é uma estrela cadente ela o que que aconteceu subiu chegamos a máxima aqui ó do 115 com 734 muito desse movimento de alta foi motivado pelo ingresso de dinheiro estrangeiro né o americano principalmente colocando dinheiro na bolsa teve aquele momento de euforia né até o meio da semana e depois do meio da semana da semana para frente com as tensões geopolíticas né a Ucrânia com a Rússia né o mundo aí ficou aí meio abalado com a possibilidade de invasão russa na Ucrânia e o Ibovespa devolveu tudo né a gente aqui que acabamos fechando a semana é com queda de 0,61 por cento né depois de 1, 2, 3, 4, 5 ó 1, 2, 3, 4, 5 semanas de altas consecutivas né a gente teve pregão aí de alta consecutiva no diário se não me engano se não me engano sete altas consecutivas então vamos agora focar aqui no gráfico né a gente vê aqui essa perna de baixa a correção dessa perna de baixa fibonacci primeiro tivemos uma barreira aqui no 38.2 durante a semana ficou lá travado do romper né depois rompeu e agora foi bater exatamente no meio do caminho lembra que que escreveu no meio do caminho tinha uma pedra tinha uma pedra no meio do caminho fica essa pergunta né chegou bateu lá respeitou milimetricamente o objetivo de cinquenta por cento de fibonacci e formou um candle de reversão baixista uma estrela cadente a gente tem um suporte agora mais forte no semanal essa região de fundo no cento e dez K com cento e quarenta e olhando o SP 500 e um só né a gente tá aqui formando um pivô de baixa né ela veio movimento autista corrigiu até o importante suporte dos quatro mil trezentos e quarenta e quatro fez um topo esse topo mais baixo que esse topo a gente tava esperando o topo lá pro alto tendência de baixa são topos e fundos descendentes perdão é isso topos e fundos descendentes tendência de baixo se fosse para manter a tendência de alta tinha que quebrar que esse padrão aqui tinha que tá o topo aqui no alto mas não ele quebrou o padrão autista ele fez um topo mais baixo do topo anterior agora o que que acontece temos esse fundo que é o suporte se perder esse suporte acaba por formar o pivô de baixa então SP 500 né caiu agora um ponto cinquenta e oito por cento fechando os quatro mil trezentos e quarenta e oito testando o eixo do pivô de baixa porque fez aqui o topo fundo perder no fundo anterior e agora um topo mais baixo que o topo anterior se romper o eixo e confirma o pivô de baixa em SP 500 olha o realizão que veio de alta né e agora tá com firme tá aí para confirmar o pivô de baixa voltando aqui para as commodities né no Brasil Petro 4 e Petro 4 a gente tem um tá um canal de alta né no foi traçado no diário mas isso aqui tá bem bacana a gente tiver pega bastante topo fundo aqui é um canal de alta fez um candle de reversão justamente na linha de resistência do canal de alta essa linha que tá que passa por baixo passa pelos fundos é a linha de suporte onde supostamente se dão as operações de compra né então é para comprar pertinho aqui com stopzinho curto né mas aqui era de se esperar que tivesse uma reação aí baixista né porque tá testando resistência sem surpresa caiu 2.25% e olha o número aí redondo fechamento se fosse num bingo eles iam falar idade de cristo saiu aí a bolinha número 33 idade de cristo isso que seria no bingo foi o fechamento de Petrobras então é isso aí vai para vale vale 3 tinha rompido aqui importante resistência na faixa dos 87 com 08 chegou a máxima aqui ó lá nos 94 com 48 e aí na semana caiu caiu forte 6.68 por cento formou essa figura de topo a gente tem agora como resistência os 87 com 08 e o nosso suporte os 82 com 20 média móvel 5 já virada para baixo tem um bom espaço aqui para corrigir ó que veio num forte rali de alta a gente colocar aqui a retração de fibonacci e olha lá o zero lá em cima olha lá olha só né que engraçado né o nosso suporte coincide com a primeira retração de fibonacci 38.2 olha o meio do meio do meio do caminho né essa região aqui que ficou bem marcada na faixa dos 78 com 14 e o objetivo de ouro no 74 com 28 agora vamos para o setor bancário né a gente viu aí né e bov corrigiu as commodities vale né e petro corrigiu tem grande peso no ibove agora tiver os bancões começar com o banco do do brasil que banco do brasil que banco do brasil foi bem pra caramba a pressão olha o candle do banco do brasil 7.93 por cento de alta rompeu resistência do 34 com 39 vai testar topo aqui ó nos 36 com 98 opera com com médias móveis e high low comprado que a gente pode ter aí uma corre uma correção por é puxa vida realização de lucros tô ficando velho mesmo ó querendo lembrar realização de lucros pessoal querer colocar o dinheiro no pocket no bolso né porque foi uma bela de uma valorização no semanal bom então a gente tiver aqui rompeu resistência resistência rompida vira suporte suporte imediato agora é os 34 com 41 vamos marcar ele aqui pessoal uma linha horizontal ó e que cor vocês querem não tô ao vivo então vamos por branca da paz vai ser a ucrânia fica com paz para te ver itaúni banco e tube 4 e tube 4 respeitou milimetricamente aí a resistência caiu 1.36 por cento na semana fechando os 26 com 17 né e tiver tava testando aqui a resistência dos 26 com 63 ambev também tem grande peso né abevi 3 formou uma estrela cadente chegou aqui ó a perder a média móvel 20 a média móvel 5 né teve queda aqui de 0 61 por cento na semana é chegou a bater os 15 com 70 fechou aí aos 14 com 77 né que é quase um real né né então a gente vê um real no meio de 15 é bastante né o dólar o dólar o sdbrl o dólar ficando fraco né forte desvalorização do dólar caiu 2.18 por cento né vamos dar uma olhadinha no brent o caô aí ó olha só o brent bateu 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 no topo aqui ó topo lá que vinha lá de 2014 pessoal essa faixa de preço lá de 2014 então brent subiu demais com esses conflitos conflitos Ucrânia e e formou agora depois de um dois três quatro cinco seis sete oito semanas de alta deu uma cedida aí no preço do brent então é isso aí pessoal é estamos com quase 12 minutos de gravação queria pedir a todos aí o seu joinha né comente com seu amigo fale do bom dia trader participe né se não né ao vivo né a gente grava ao vivo sempre aí de manhãzinha cinco da manhã a gente já tá gravando pelo menos aí depois antes da abertura do pregão né inscrevam-se no meu canal aqui do lado direito inferior você vai ver a foto aqui de paulo ramires pc tedesco então que seja um final de semana abençoado né um final de semana para repor as energias um final de semana aqui cheio de paz e bem o resto vem né paz e bem muito bem para semana que vem pessoal é vamos torcer aí para uma saída diplomática e pacífica desse conflito geopolítico com a Ucrânia minha solidariedade a Petrópolis região serrana né a a chuva é devastadora devastadora que todo ano tem isso daí né e as obras de infraestrutura segurança ocupação desordenada sabiam que tinham mil mil não 15 mil moradias em situação de risco mas o governo nada faz né é só a reação né as vidas se foram né isso é muito triste mais de 100 pessoas outro tanto centenas também de desaparecidos que Deus aí ilumine essas famílias aí e nos proteja dessas catástrofes da doença e de tudo mais abraços a todos fiquem com Deus até a próxima pessoal